Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Alguns santos que impressionam A festa da Assunção de Nossa Senhora Santa Clara, São Domingos, Maxiano Kobe Olha quantas coisas bonitas E nós terminamos de ler o livro de Josué Se você quiser ler o livro de Josué É um livro da conquista da terra prometida É um livro de muitas guerras, muita violência e tudo mais E parece que Josué conseguiu o objetivo dele Agora vem o livro dos Juízes O livro dos Juízes vai trazer uma outra visão Quer dizer, não foi tudo aquilo que está escrito no livro de Josué E nós começamos então com o livro dos Juízes E diz o seguinte, o capítulo 2, versículo 11 a 19 Os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor Servindo a deuses cananios Veja a tentação de deixar o Deus verdadeiro Para ir atrás de deuses falsos Ou então de ter o Deus verdadeiro e outros deuses falsos juntos E abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais Então abandonaram Deus Então começaram a se apegar a essas divindades falsas Que havia os ídolos, como se diz Isso naturalmente trouxe consequências A Bíblia muitas vezes diz que Deus fica irado Naturalmente Deus não se ira Não fica irado porque Deus é amor Mas a ira de Deus é o seguinte A pessoa procura o castigo Nós é que nos castigamos quando nos afastamos de Deus Então o que aconteceu? Veja só Acendeu-se contra Israel a ira do Senhor Que os entregou as mãos de salteadores que os saqueavam E os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas Eles não puderam resistir aos seus adversários Porque ainda não eram um povo bem organizado Eram tribos Cada tribo era praticamente autônoma A unificação das tribos só vai dar depois Com Samuel, Saúl e sobretudo o rei Davi Bom, então o que que aconteceu? Vinha aqueles salteadores, os armados E o povo foi sofrendo com isso Mas o que que acontece? A aflição era extrema Então o Senhor mandou-lhes juízes Que os livrassem das mãos dos saqueadores Então esses juízes não eram do povo todo Eram de algumas tribos Então a pessoa que resolvia as questões Isso que era juiz, quando havia alguma questão Eles resolviam E esses juízes também assumiram essa liderança Ajudando a vencer, o povo a vencer A se libertar disso, né? Então diz o seguinte Eles, porém, nem a seus juízes quiseram ouvir E continuar a prostituir-se com outros deuses adorandos Depressa, se afastaram do caminho seguido por seus pais Que haviam obedecido os mandamentos do Senhor Não procederam como eles Quer dizer, é uma história, meu Deus do céu, né? É uma história que a gente fica pensando Mas como, né? Se separando de Deus Depois vê a situação, volta para Deus Mas Deus também não se comovia E é isso que ele diz Que quando o juiz morria Voltavam a cair E comportavam-se pior que seus pais Seguindo outros deuses Servindo-os e adorando-os E não desistiram de suas obras perversas Nem da sua conduta obstinada Então aqui, praticamente, é uma introdução E aí vem a história de vários Vários juízes famosos, como você sabe, né? Débora, por exemplo, é uma mulher Sansão, né? E Eli, né? Vários juízes que estiveram à frente do povo São histórias bonitas Mas que mostram realmente Como Deus vai do lado do povo Ama seu povo E o povo, às vezes, se afasta de Deus Uma lição para nós Olha, não vamos afastar de Deus, não Porque em Deus é que nós encontramos realmente O sentido da nossa vida E a força de encontrar a felicidade Então agora uma bênção para você E para a sua família também Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja diante de ti para te guiar Atrás de ti para te proteger Aos teus lados para te acompanhar Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José e de todos os santos Desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E esta bênção permaneça para sempre Amém Um abraço bem grande E até amanhã, se Deus quiser Palavra do Dia Uma produção Rádio Desterro FM 106.5 Se inscreva no nosso canal do Youtube Desterro FM